Olha só, temos lançamento na Insider, que é a calça Hybrid Jogger, a calça do futuro. Com tecido tecnológico, não precisa passar, ela regula a temperatura corporal, não fica quente dentro dela, estica. É a calça mais confortável que existe, mas eu vou falar mais dela só na próxima semana, porque vai ter uma promoção especial para o Dia dos Pais. Hoje eu insisto, se você não tem pelo menos uma camisa Tech T-Shirt da Insider, essas básicas com tecnologia, testa. Compra uma e testa. O meu guarda-roupa é só camisa da Insider, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, muito antes de ter essa parceria. Ela modela o seu corpo perfeitamente, não desbota, não precisa passar, é extremamente confortável, evapora o suor com mais facilidade e você ainda paga mais barato com o código promocional 6º Round e tudo junto. 12% de desconto. Então aproveita essa moleza enquanto a nossa parceria com a Insider dura, beleza? O link é o primeiro aqui na descrição e também no comentário fixado abaixo. Vamos para a resenha. O rompimento dos ligamentos e a posterior reconstrução do joelho é um pesadelo para qualquer atleta profissional. Quantas e quantas carreiras já terminaram por essa lesão? É muita dor, muito tempo paralisado e depois de muita fisioterapia ainda gera aquela barreira psicológica, né? O medo de se machucar de novo e a falta de confiança naquela perna. Por isso que quando alguém bate de frente com esse tipo de trauma, é sempre prudente aguardar, botar um pé atrás sobre a continuidade da carreira, porque há a chance dele nunca mais ser o mesmo. O inglês Tom Aspinall é uma das maiores, se não a maior promessa que pintou no peso pesado do MMA na última década. Porque o cara tem tudo. É pugilista de nível profissional, foi sparring do Tyson Fury, que inclusive está tentando contratá-lo para esse campo e do enganou. Chuta muito bem, derruba muito bem, é faixa preta de jiu-jitsu, inclusive filho de um instrutor de jiu-jitsu, e consegue ser rápido, leve e atlético, pesando 117 quilos. É uma combinação de adjetivos absolutamente anormal para um rapaz de 30 anos, contido dentro de uma categoria envelhecida, carente de renovação. Mas as leis da física também valem para esse tipo de promessa classe A. Então, quando o joelho dele explodiu em 15 segundos na luta contra o Curtis Blades, bateu um pessimismo. Porque aquele evento na Inglaterra foi produzido na medida exatamente para ele tirar a onda e entrar de uma vez na rota pelo cinturão. Se tivesse vencido, inclusive, teria virado o quarto do ranking em julho de 2022. Ou seja, provavelmente já teria disputado o cinturão a essa altura do campeonato. Nesse sábado, exatamente um ano depois, o cara voltou a trabalhar contra o décimo do ranking, o muito experiente Marcin Tibura, que vinha de duas excelentes vitórias. Lá na stake, Aspinal era favorito na proporção de quase 5 para 1. Devagar, com o andor que o santo é de barro, pensei. E o joelho? Será que veremos o mesmo cidadão pré-trauma? Porque o Tibura não é carne assada. O Alexander Romanov, até então invicto, ficou pelo caminho com ele. Só que no primeiro movimento da luta, Aspinal abriu com um chutaço alto, usando a perna direita. A mesma que entrou na faca no meio de 2022. Zero receio. Fora isso, o Tibura parecia se mexer em câmera lenta em comparação ao adversário 7 anos mais jovem. E detalhe que o Aspinal estava pesando 6 quilos a mais. Aí, já na primeira combinação de mãos que o inglês botou, ficou clara a discrepância física e técnica. A noite não seria longa. Só que foi muito mais rápido do que imaginava, porque o décimo do ranking só conectou 4 golpes e durou 1 minuto e 13 segundos nas mãos de um Aspinal pós-cirurgia. Não notei qualquer restrição, nem de chute, nem de movimentação, muito menos psicológica. Parecia a mesma besta de sempre, com um shape até melhor. O final foi coisa de cinema. O Aspinal soltou uma cotovelada pra se aproximar. O Tibura se fechou todo pra se defender. E quando abriu pra olhar, o adversário já estava na distância certa de um braço, né? Pra jab e direto. Um golpe de direita limpo no queixo já foi suficiente pra mandar o coroa pra lona e o juizão interromper. Assustador. Vou dizer a mesma coisa que disse sobre o Ilia Topuria, de 26 anos. Aos 30 anos, no peso pesado, lutando nesse nível, vai ser campeão. Pode cravar aí. Se olharmos pro ranking, à sua frente só tem John Jones e Sip Miocic, que disputam o cinturão em novembro. O Cutblade, que vai pegar o malhadinho em São Paulo. O Cyril Gani, que tem luta marcada contra o Sergei Spivak na França. E o Sergei Pavlovich. Sinceramente, Tom Aspinal tem condição de bater de frente com qualquer um desses. E hoje, tem margem pra progredir mais, mas acho que tá pronto. Já é bom demais. Pessoal, em sete lutas no UFC, o cara tem média de 2 minutos e 19 segundos de trabalho. Já é um recorde histórico. Até agora, no maior evento do mundo, ninguém sobreviveu ao cara por mais de 6 minutos e 10 segundos. Aí, na entrevista após luta, pro conterrâneo Michael Bisping, a caminhada foi estruturada dessa forma. Abre aspas. Eu vou a Paris, vou sentar na primeira fileira pra ver se o Gani versus o Sergei Spivak. Vou bater o vencedor e depois vou bater o John Jones. Gani mandou no Twitter um cuidado com o que você deseja. E Jones respondeu com um simples parece bom. Risos. Não sei se a estratégia foi a melhor, porque o Gani tá meio em baixa, desde que foi patrolado pelo Jones. E o Spivak é virtualmente um anônimo. Acho que o Aspinal faria mais barulho se desafiasse e vencesse o número 1 do ranking Sergei Pavlovich. Ainda assim, é só uma questão de timing, conjuntura. Ele tem 30 aninhos. Vai dar mais do que tempo de visitar todo mundo. Eu não sei o que o curto prazo reserva pra categoria. Se o Jones vai continuar lutando pós-Miotic, por exemplo. Mas pro médio prazo, Aspinal me parece uma aposta ganha. Porque num cenário sem Francis Engano, o John Jones e o Steve Miotic em circulação, não tem muita gente capaz de pará-lo. Digo mais, nessa batida, botando uma lupa na categoria, é capaz do Aspinal fazer história, bater recorde de defesa de cinturão e escambau. Por isso, deixo um pedido encarecido aqui. Jones, estenda um pouco mais essa carreira. Não pare depois de resolver as coisas com o Miotic. Porque vocês, que estão perto da porta de saída, são os mais indicados do momento pra testar o garoto. Mostrar ao mundo o seu verdadeiro potencial. Mas, claro, foram apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a luta principal desse Fight Night de Londres? Também ficaram muito impressionados com o Tom Aspinal, como eu fiquei? Ainda mais voltando de cirurgia? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. O link pra Insider tá no comentário fixado aqui embaixo. E o código promocional, sexto round, tudo junto, pra você ter 12% de desconto. E, claro, não percam o Inimigos Entrevistam, que foi ao ar sexta-feira. Eu, Laerte Coutinho, entrevistando o Jailton Malhadinho. Um papo muito legal em que o cara abriu o coração e a gente entende muito mais de onde ele veio e como ele pensa. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.